Nós nos encontramos hoje para o sexto domingo do Tempo Comum, mas ele é uma janela que nos abre para essa semana seguinte, onde temos a quarta-feira de cinzas, abertura do nosso caminho para a Páscoa da Ressurreição, paixão, morte e ressurreição de Cristo, o tempo da quaresma. Então, nesse último domingo, tem algo bem interessante na narrativa, sobretudo de Mateus. Ele vai colocar esse episódio de hoje, logo depois daquele grande sermão da montanha, e o Evangelho diz que descendo da montanha, a multidão toda em volta, ela ficava maravilhada com o ensinamento de Jesus. Mas tem algo que, vamos dizer assim, de maneira estranha, não diria estranha, mas transgride aquela celebração da multidão. É um leproso que aparece, um leproso. Ele transgride por quê? Porque o livro do Levítico dizia que o leproso, ele tinha que ficar gritando, com a roupa rasgada, com aquele cabelo desgrenhado, gritando, leproso, leproso, para todo mundo se afastar. Em vez de se afastar e de gritar, ele corre para Jesus. E vai ao encontro de Jesus, sabendo que estava fazendo uma coisa que não era permitida, ele se joga aos pés de Jesus, cai de joelhos e diz para Jesus, se queres, podes curá-me. E o Evangelho, em Marcos, em Mateus e em Lucas, diz que Jesus ficou tocado, ficou comovido. E sentiu compaixão daquele trapo humano, ajoelhado diante dele. Em vez de sair correndo, o que Jesus faz? Ele estende a mão para o leproso, toca o leproso, que era proibido. Jesus transgride também todas as regras religiosas, toca esse leproso. O leproso nunca mais tinha tido contato com ninguém, excluído da família, da sociedade, um ser que não se relacionava mais. E Jesus traz esse homem de volta para a sociedade, para a comunidade, para a sua família, e ele responde por leproso. Ele diz, se queres, podes limpar-me. E Jesus, diferente do sacerdote, que olhando um homem doente, ele constata a letra, mas não pode curar. E pode condenar aquele homem para a exclusão. Jesus diz, eu quero ser limpo e traz de volta esse leproso. E aí é Jesus que vira meio leproso, porque ele se tornou impuro por tocar o leproso. E ele já não podia entrar na cidade, andava nos lugares erros. E Lucas acrescenta, e ele entrava em oração nesse lugar erroso. E agora, para nós hoje, eu acho que nunca vivemos um tempo de tanta riqueza, de tanta prosperidade, de tanta abundância, uma parcela pequena da sociedade. E nunca vivemos tanta pobreza, tanta exclusão, todo mundo fugindo desses que são diferentes, porque estão doentes, porque são drogados, porque vivem na rua, porque moram em favelas. Nós criamos mundos de exclusão. Deus é contrário a todo tipo de exclusão. Não é que a gente agora vive entre os bons, faz condomínios fechados, muros altos, segurança, armada. Não é a sociedade que Jesus quer. Ele acolha o pobre, o pequeno, o aleijado, o cego, o surdo, o mudo, o leproso, dizendo, Deus, olha para você com carinho de pai. Você é um filho e uma filha muito querida. E a gente pode se lembrar do gesto de Francisco de Assis. Ele entregou toda a roupa dele para o pai, mas ele encontra um leproso. E, em vez de sair correndo, ele abraça o leproso. Esse é um convite para que nós abracemos os excluídos. Não fujamos de encontrar o irmão, a irmã necessitada, os moradores de rua. E aqui eu penso em pessoas como o padre Júlio Nascenalde, que afrontando tudo, críticas, calúnias, cada dia ele vai atrás dos moradores de rua, repetindo o gesto de Jesus. Pão para quem tem fome, carinho, ternura, os excluídos da sociedade. E nós entremos nessa quaresma, pedindo de joelhos como o leproso, para Jesus, cura-me, Senhor. Devolva vida, esperança, alegria para a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.